E aí, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vlogzinho de ano novo. Feliz ano novo, tá bom? Vou gravar um pouquinho do meu dia-a-dia aqui. A descarga acabou de tocar ali, né, mano? Olha lá. Opa! Cagona. Enfim, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Acabei de acordar. Desculpa, minha cara é de morto, tá? Minha cara é de sono, mas... São três horas da tarde e eu acordei agora. É de verdade, é três horas. Não tô brincando não aqui, ó. Ó, tá sem foco, mas eu tenho que arrumar. Enfim, vamos lá levar o dog lá fora. Mas pra isso eu vou ter que pegar essa camerazinha pequena aqui, que é essa câmera que eu tô? É muito grande. Então, vou tirar a câmera do setup aqui. Papai, me leva lá fora, papai. Vamos passear? Vamos passear, papai. Vamos passear. Vamos passear. Eu quero passear, papai. Aí, pô! Espera, caralho. Aí, vem a camerazinha, já tá em mãos. Então, vambora, né? Ah, meus queridos, tem que se proteger, hein? Esse é o momento sagrado, Odoradu. Lançou o cagão, filho. Aí, tá tudo feliz agora. Como é que sai? Agora eu tenho que catar essa p... Olha como é que fica. Igual pinto no lixo. Fala tu, papai. Fala tu. Muito bom. Se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Irmãos, é o seguinte. Antes de começar aqui, né, meu trabalho, que é, né, ficar sentado aqui o dia todo nessas belezinhas, eu vou ali na rua cortar o cabelo, porque, né, tá... Dá um tapa no visual, né? Hoje é dia vinte... Vinte e nove? Hoje é dia vinte e nove. Então, tem que ficar, né? Tem que ficar novo com o ano novo. Vocês sempre perguntam cadê seu BMX? Olha aí, minha bicicleta. Bicicleta linda, maravilhosa. Depois eu vou fazer um videozinho andando nela. A Priscila vai filmar pra mim, que ela é profissional em câmeras. E vou soltar aqui pra vocês, tá? Que fica cobrando direto. Enfim, vou lá na rua rapidinho. Não vai dar pra me filmar, porque a bateria da câmera lá já acabou. Ela é muito ruim. E essa câmera aqui, meu amigo, não rola de andar no Rio de Janeiro com essa câmera. Não rola de andar no Rio de Janeiro com essa câmera aqui, meus queridos. Muito arriscado. Mas fui e voltei. Já acabei não cortando o cabelo. É o seguinte, chegou o almoço. Almoço de domingo. Que hoje é o quê? Hoje é terça, né? Sei lá, hoje é hoje. Hoje é terça-feira. A gente não sabe o dia da semana. Ah, eu fui lá no salão e... Aconteceu uma parada chata e eu não quis ficar lá pra esperar. Já tinha um cara na minha frente fazendo e tinha outro pra na espera. O cara que já tava lá fazendo tava batendo papo com o cara que tava cortando o cabelo. E o cara ficou rolando. E fora que o cara que tava na espera tava sem máscara do meu lado. Aí chegou mais um sem máscara também. A gente sentou do outro lado. Aí ficou um espirrando lá. Um tossindo aqui. Ambiente fechado. Com a tossina ligada. Eu fui e meti o pé. Não fiquei lá. Mó merda. Beleza, irmãos. Agora a gente vai almoçar, né? Quatro horas da tarde. A gente vai almoçar. E daqui a pouco eu vou continuar o meu dia. Manos. Olá, novamente. A gente acabou de comer. Estamos de bucho cheio. A gente acabou de comer frango. E o pessoal tá depenando frango no Masterchef. Ah lá. Coitado do frango. Enfim. Eu vou tomar um banho agora rapidinho, né? Porque eu ia tomar banho e não tomei. Você acabou de comer. Não pode tomar banho. Não pode tomar banho? Pode comer. Sabião. Tá bom. Então vou esperar um pouquinho a comida descer. Tomo um banho. Vou editar um vídeo. E depois a gente vai arrumar a casa. Pô, ano novo. Nossa, tá muito brabo esse cachorro. Meu Deus. Muito brabo. Solta. 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 Socorro. O pitbull tá me atacando. Oi, olha eu aqui de novo. Meus lindos. Vou aqui botar meu iPhone pra carregar, não é mesmo? Né, amor? Ah, é? Meu iPhone Motorola G. Eu não sou rico igual a Priscila pra ter um iPhone. Só você dá um golpe na pessoa certa. Eu não sou golpista, amor. Eu sou golpeado. Eu não sou golpista. Faz o bolinho, né? Mano, o tempo tá virando. Vai cair uma chuva daqui a pouco. Olha isso, mano. Que delícia. As folhinhas tão voando. Vai cair uma chuva. Ainda bem, né? Que tá calor pra caramba. Vambora que já... Esqueci. Tem que ligar o computador aqui embaixo. Olha a gambiarra. Que nós liga... Aqui, fi. Ó. Tá tudo ligado ali atrás. Tá mó bagunça isso aqui, mano. Daqui a pouco eu vou dar uma arrumada e a gente vai fazer uma faxina. Liga a máquina. E vamos editar um vídeo. E, mano, só pra lembrar que tá. Se você tá gostando do vlogzinho, deixa o like aí, tá bom? Vai ter muita coisa ainda. Só tô mostrando mais ou menos por cima. Porque eu não sei o que mostrar de verdade, tá bom? A maioria do dia da gente é pra deitar e dormir, não é mesmo? Ai! Ó o vento. Derrubou, bateu a porta aqui, ó. Bora trabalhar, mano. Vem aqui no meu Stream Deck. Aqui, ó. Tem todas as coisas aqui pra gravação. Aqui é pra edição de vídeo, pra gravação. WhatsApp. Nice demais. E é o seguinte. Vambora aqui no Google. Aqui tem o Drive, né? O Drive, que é do Lipão. Já abre a página aqui. Acabou abrindo outro monitor aqui, ó. Tem que abrir aqui, pô. Esse aqui é meu Drive que eu compartilho com o Lipão. Pra quem não sabe, eu edito vídeo pro Lipão, né, mano? Aqui é a pasta de Minecraft. Aqui é a pasta de GTA. Olha quanto vídeo tem. Meu amigo! Tudo isso? Já vamos baixar um bocado aqui já. Já baixou quase um giga. Ó, 800 Mega. Nice demais. Daqui a pouco terminei de baixar. Aqui é meu programa de edição. Eu uso o Vegas, pra quem não sabe. Tá bom? Pra quem pergunta. Olha a cara feliz dele. Provavelmente ele soltou uma mitada aqui. Eu nem sei ainda. Puta merda, o bicho tem 40 minutos, mano. Se fudeu, se fudeu. Vai lá, tio. Tem que olhar pra focar lá, tio. Vai lá, tio. O tio tá fazendo caminhada ali, mané. Olha a mata, mano. Olha o CV. Caraca, moleque. Olha essa chuva que vai vir aqui agora. Tomara que falte luz pra menino precisar trabalhar hoje. Que horror. Enfim, mano. 40 minutos de vídeo. Daqui a pouquinho eu volto pra vocês aqui, tá? Quando eu tiver... O cachorro tá rodando, ó. A roda da bicicleta aqui. O que você tá fazendo aí? A doida é só correndo igual uma maluca ali, mano. Igual eu? Será que ele é a produção? Será que ele é a produção? Eu não sei, né? Eu não sei. Ah, eu não sei. Aí eu gosto de colocar um zoom bem na cara do meme, né? Deixar um zoom aqui assim. E bota o preto e branco também, porque, né? Será que ele é profício igual eu? Será que ele é a produção? Ah, eu não sei. Olha o que eu vou buscar a ração do cachorro que chegou, mano. Mano, só pra atualizar, já terminei e tal. O videozinho tá aqui, ó. Tá renderizando. Já tá de noite. Aí vocês veem que tá quase escuro. E agora a gente vai no mercado. Eu vou levar essa camerazinha pequena aqui, que talvez eu filme algumas coisas pra vocês no mercado. Olha aqui a ração do cachorro que chegou aquela hora que eu fui pegar. Mó pacotão, menor. Olha que a bagunça fica. Eu vou fazer uma vitamina de banana. Oi? Tá gostando da banana. Que vergonha, mãe. É organização. A gente tem um armário que tem um escorredor de louça embutido nele. Vocês acham vergonha, gente? Vergonha é ter aquele escorredor de louça aqui em cima, aqui, ó. Cheio de bagunça. Isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Pobre é uma coisa triste. Eu vou fazer uma vitamina de banana, porque eu adoro banana. Como diz o Lipão, um granola. Tá leitinho. Já botei. É duas. Não, duas não. Vai ficar forte. Eu gosto uma só. Mas eu só vou estragar. A cara dele. Mano! Ele puxou, ué. Cachorro com uma boca desse tamanho, nunca vi, mano. Não sabe comer nada grande. Tem que cortar pra ele em cubinhos bem pequenininhos. Ficou doce. Mas tá gostoso, pelo menos. Ah, enxemos o lixo. Bem-vindos ao supermercado Foda-se Coronavírus. Olá, tiozão. Vamos colocar essa máscara direito, não é mesmo? Uma sinal é forte, não é preta. É café ao leite. É café ao leite. É café ao leite. É café ao leite? Leite, da gente. Café ao leite. Café ao leite, pô. Minha filha, eu acho que não é assim que se usa uma máscara. E pra variar, olha esse cara, coçando esse nariz. Onde será que ele colocou essa mão, hein? Fala, papai. Chegamos, papai. Chegamos, chegamos. Tava com saudade, mamãe. Tava com saudade. Deixa eu ajudar vocês. Cadê o ossinho? Vai pegar o ossinho pra dar de presente? Acabou o costume de pegar o osso pra dar de presente pra nós? Olha lá, como é que vai? Aí, pegou o osso, ó. Vem com esse charoto na boca. Mas chegamos, vocês viram que absurdo? Pessoal sem máscara, dentro do mercado. Oi, está todo mundo morrendo nessa... Tá achando que o cachorro é brincadeira? Tá comendo coxinha de peru e tender. Senta. Senta. Isso, sentou. Dá a patinha. A patinha. A outra patinha. Bate aqui. Ei, bate aqui. Ei, bateu. Toma, devagar. Olha como que pega. É, delicado. Seguinte, a gente está morto. A gente foi no mercado, voltamos. Arrumamos a cozinha toda. Agora a gente vai assistir um pouquinho. Padrão, né? Porque, graças a Deus, inventaram isso aqui. Socorro, que calor. E não para, mano. Daqui a pouquinho, olha, já é 10 horas. 10 horas da noite. A gente vai editar vídeo. Ela vai me ajudar. Ela trabalha comigo. Aí a gente vai editar vídeo na madrugada, pra adiantar. Pra amanhã, no dia 30. A gente dá a faxina na casa, que a gente ia dar a faxina hoje. Enfim. E eu só editei um vídeo até agora. Eu nem gravei vídeo pra mim, né? Tem esse detalhe ainda, pra tu ver como é que é corrido. E pra janta, batatinha frita. Olha ela, editora profissional. Ela ali e eu aqui, meus queridos. Vambora. Trabalho da madrugada. Olha quantas horas são. Meia-noite e 15. Agora vai até umas 7 horas da manhã aqui, hein? E o cachorro ali, na vida boa. Lindos e maravilhosos vocês. Trabalho da madrugada acabou. Já estou renderizando o último vídeo do Lipão. Priscila tá quase acabando o outro também. E ação. 5h1 da manhã. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Olha isso, mano. Você tá amanhecendo, cara. E aí, Radu? Já tá de manhã, cara. A gente nem dormiu ainda. A gente vai dormir. E quando for 3 horas da tarde, eu volto, tá? Bom dia, meus manos. Mais um dia. Temos que levar o dog lá fora. Mesma rotina. Só que hoje é dia da faxina. Aí vocês me perguntam o que a gente acordou cedo. A madama aqui tá com fome. Aí ela tá fazendo batata frita, feijão. Aí a gente acordou cedo. É uma hora, mas é cedo. O cachorro tá aqui, ó. Depressivo, querendo descer. O que é isso, hein? Cadê o músculo? Mostra o músculo. Nossa, caramba. Saudável. Olha o presteite. Presteite, jogo. Presteite. Olha como ficou no quartito. Voltamos os computadores aqui em cima. Prosseguimos com a faxina. Já chegamos na sala, meus queridos. Dá uma zona. E, meus lindos, acabamos a nossa faxininha. Tá tudo no lugar, tudo nos esquemas. Olha só, tiramos a nossa árvore de Natal. Não desmonta antes de janeiro. É isso mesmo. Nós é vida louca, fi. Olha o quarto que nós ficamos aqui, ó. Né, Radu? Sabe que hora é agora? Vai dar oito horas. O que é que eu vou fazer agora? Vou levar o Radu pra passear. Não é mesmo, Radu? E depois eu vou gravar um vídeo. Depois eu faço um vídeo de setup pra vocês, ó. Meus lindos, é o seguinte. Tô morto. Acabei de gravar um vídeo. Vou gravar outro vídeo agora. Olha o que eu decidi gravar. Sou o Matrix, moleque! Meu Deus! Bateu o cara ainda, meu irmão. Como isso é possível? Meus queridos, mais um bordo. Hoje é dia 31, mano. Hoje é dia 31. Tô aqui, ó. Renderizando mais um vídeo. Trabalho não para, mano. Trabalho não para. Isso aqui não é moleza, não. Vocês acham que é só ficar sentado de bobeira? Tô tentando ligar pra minha avó. Minha avózinha. Olha nós aí, ó. Olha a minha vovó. Tô tentando ligar pra ela pra dar feliz ano novo. Porque hoje é dia 31, né, mano? A gente tem que fazer chamada de vídeo. Ela é lá de Minas Gerais. Ó, minha avó não atendeu. Vou ligar de novo. Radu tomou banho hoje. Eu não mostrei pra vocês, mas Radu tomou banho, né, Radu? Manos, é o seguinte. Olha só como estou bonito. Tirei um pouquinho da barba. Já são oito e meia. E a gente, né, ontem a gente já fez faxina. Hoje é só passar um aspiradorzinho na casa, né, Radu? A gente liga, ó. Ele tá correndo. Ele tem medo. Olha aí, ó. Ele morre de medo. Enfim, manos. Já desliguei tudo aqui. Vou dar uma aspirada na casa. Olha só, o Daguinho já está comendo. Radu? Tá gostoso? Tá gostoso, papai. Come esse grãozinho. Comeu. Bora, meus queridos. Já começar como? Olha que mulher maravilhosa. Vou botar isso aqui pra cá, assim, ó. Vou pôr o churrasquinho aqui, ó. Na grelha. Foca no look. Toda rosa, bonito. Olha que peça bonita, meus queridos. Vamos tacar um sal. Primeiro eu vou cortar, tá? E aí, moço? Tá berrando? Tá mugindo essa aqui, hein, gajo? Vambora, hein? Que delícia, meu parceiro. Que delícia. Tá gostoso, moço? Uma delícia, uma delícia. Tá gostoso? Tá gostoso? Hum, sangrando. Tá o quê? Tá mugindo? E o Radu aqui na seca querendo. Bom dia ou boa tarde, não sei. Adivinha que horas são? A gente acabou de acordar. A gente acordou três horas da tarde, mas já é quatro. Quatro horas, moleque. A gente tá acordando. A gente foi dormir oito horas da manhã, sem sono. E a Priscila queria tomar um banho de sol da manhã. Aí ela deitou ali na varanda, na sacada ali, no chão, pra tomar um banho de sol. Dá pra tudo? Enfim, manos. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. O problema é que eu só fico dentro de casa. Então não dá pra filmar muita coisa. Então a gente só fica assim, né? A única coisa que eu faço diferente é levar o cachorro lá embaixo, na rua. Ontem eu dei banho nele e levei ele pra correr de bicicleta. Aí eu devia ter filmado isso, só que eu não lembrei. Enfim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, tá? E logo, logo vai ter um vídeo de Minecraft pra vocês. Se vocês estão querendo também. E feliz ano novo. Que 2021 seja um ano repleto de muitas conquistas. Pra todos nós, né? E que esse corona acabe pra gente poder passear. Tô muito afim de viajar, mano. Eu quero ir pra ilha grande. Né, amor? É! A gente quer ir pra ilha grande. Lá é muito bom. Acabou.